Shanks é o guardião de tesouros e enigmas, sua breve passagem em Mario e Joa tem motivos que dizem sobre o futuro do mundo, mas sem você saber, sutilmente o Oda revelou algo incrível sobre a passagem de Shanks na reunião dos 20 reinos. Na história de One Piece, o Foreshadow ou os prenúncios são bem ativos, uma pequena passagem de anos atrás era uma dica de algo que acontece hoje. Quer um exemplo simples? Durante seu tempo em Lobital, quando Luffy está prestes a ser executado por Bug, na multidão você pode ver claramente um homem de sobretudo e cartola. Ele se destaca muito bem do resto das pessoas regulares ali desenhadas. E após isto temos a intervenção de Dragon quando Smoker coloca as mãos em Luffy, naturalmente Sabo estaria onde Dragon está na maioria das vezes. Sim, ele apareceu há tantos anos e você não notou e agora eu descobri mais um desses prenúncios e ele praticamente confirma o décimo primeiro membro dos Chapéus de Palha. Quer saber o segredo desse prenúncio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar de Foreshadow ou os prenúncios, o outro utiliza muito isso. Geralmente ele coloca um pequeno trecho no mangá anos atrás, décadas atrás e simplesmente interliga isto com o presente, com o que vai acontecer agora. E quando você olha e fala, uau, estava na minha frente o tempo todo. E tem um prenúncio muito curioso que nos diz muito sobre a reverie e claro, quem vai ser o décimo primeiro membro dos Chapéus de Palha. Espero que você se divirta com esse vídeo, mas se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que já é mangá, acho que eu sei que vai disparar o like para dar aquela fortaleza de agora com vocês. Tudo sobre os prenúncios feitos por Oda. Vamos lá, Shugs é provavelmente o Yonko que tem menos objetivos no final do jogo comparado aos outros imperadores atuais. Por que eu digo isso? Porque ele nunca mencionou que se tornaria o rei dos piratas ou mesmo pareceu se mover em busca dos Road Poneglyphs. Alguns acham que talvez ele esteja de posse do Road Poneglyph desaparecido, o que é um tanto quanto difícil, pois essa pedra se encontrava na ilha dos Homens Peixes, logo ao lado do Poneglyph de Joy Boy e acabou sendo roubado de lá. Shanks não parece o tipo de pirata que saqueia ilhas, ainda mais uma ilha que o recebeu muito bem quando ele era parte integrante dos piratas Roger. Shanks parece ser aquela pessoa que está apenas se divertindo e festejando com as pessoas e que gosta de curtir a vida, enquanto ainda deseja ser livre e sem seguir as leis. Mas recentemente o Shanks fez a sua aparição durante o arco da Reverie e as coisas ficaram confusas e talvez obscuras. No capítulo 907 vimos Shanks e Marijoa se reunindo com os cinco anciões, o Gorosei, enquanto no capítulo 908 vimos Insama na Sala das Flores e uma silhueta de uma espada colocada de forma bem suspeita que parecia exatamente com a espada de Shanks. Não estou dizendo que é realmente a espada do Ruivo, mas poderia ser uma possível prefiguração de Oda. Ele gosta de fazer isso, revelar algo bombástico somente para descobrirmos que ele já havia dado uma dica sobre esse evento há muitos anos atrás em um capítulo qualquer. Mas o ponto legal onde eu quero chegar é que Oda disse em uma entrevista com o SBS que a espada do Shanks se chamava Grifon. Os grifos são conhecidos por guardarem tesouros e posses inestimáveis. Isto levou os fãs a especularem que um possível objetivo final de Shanks, algo que ele nunca disse que faria, pode ser que ele esteja guardando realmente Left Tail e o tesouro One Piece até que um sucessor adequado de Roger entre e jogo. Creio que esta seja a grande aposta de grande parte dos fãs, mas aqui nesta cena de Shanks na Reverie temos uma representação bem interessante com a espada que parece Grifon na sala de Insama, talvez tenha um outro significado. Shanks estava em Marejoa para resolver seus próprios assuntos, falar de um certo pirata, mas pode ser que no processo, enquanto ele estava ali, o Ruivo tenha guardado um outro tesouro, um dos mais preciosos de todos e ele tem conexão com o Luffy. Vamos lá, no final da Reverie ficamos sabendo de três notícias que abalaram o mundo, uma morte, os resultados da votação pelo fim dos estibucais e uma tentativa de assassinato. O governo mundial até enviou um agente da Cip Zero em direção ao Morgan para que ele escondesse um certo incidente, mas não aconteceu. Isto confirma que as notícias que são contadas por Morgan em seu jornal são verdadeiras, não importa o quão inacreditáveis elas possam ser. E a grande questão que fica é qual dos três incidentes que o governo mundial queria esconder. Eu já levantei que poderia ser o resultado da votação dos estibucais para evitar o movimento deles e a sua fuga, mas convenhamos que foi uma votação de todos os reinos e algo que deveria ser divulgado publicamente. Isto acaba nos deixando com a morte e a tentativa de assassinato para deduzirmos aí quais as notícias o governo quer ocultar. É sugerido nas palavras de Garp que o governo mundial está usando todos os seus recursos para resolver um grande problema, um incidente envolvendo o país de Arabasta. Dos dois incidentes que restaram, a tentativa de assassinato e a morte de um personagem são curiosas. A morte quase com certeza é do Rei Pobre. Ele tinha bandeiras negras, galera. No capítulo 823, ele nos conta que desde que conheceu Robin, ele queria perguntar ao governo mundial sobre os poneglyphes e sobre o que a família Nefertari fez no passado. Ele deve ter perguntado e acabou silenciado por isso, afinal o governo não gosta de pessoas falando demais. Mas para ser sincero, pode até mesmo ser um dragão celestial que morreu também. Sabo eu descarto, não acho que Oda mataria ele fora das páginas. Agora, a tentativa de assassinato é a chave. É que sempre assumimos que poderia ter sido Sabo atacando o dragão celestial que estava com Kuma. Mas com o que eu descobri? Muito provavelmente esta tentativa de silenciar Morgan com a sua notícia foi que talvez mais uma vez ele tentaram matar outro membro da família Nefertari e falharam. Mesmo que a notícia não cite que a Cip Zero tentou matar uma das famílias que participavam do Reverie. Isto acabaria deixando um espaço para especulações e teorias de conspiração. Tornaria o governo mundial menos confiável. Então pode ser esta a grande notícia que o governo queria silenciar a tentativa de assassinato. Atentaram definitivamente contra toda a família Nefertari e não somente contra o Cobra. Ok, mas por que estou dizendo isso e como Shanks entra nesta história? Porque Oda já nos revelou um prenúncio muito inteligente de que a Reverie teria um incidente que envolveria Arabasta, a Marinha, o Exército Revolucionário e os Piratas dos Ruigos. Após Zou temos outro capítulo clássico de construção do mundo. Especificamente o capítulo 823 que tem muitos personagens do mundo de On Pi se preparando para partir em direção a Reverie. Entre eles está óbvio o reino de Arabasta que apresenta uma tonelada de bandeiras negras para a morte de cobra como eu já citei. A sua curiosidade sobre o passado é o destaque. Mas a principal cena aqui é Igaran falando com a princesa Vivi. A princesa está em cima do mastro do navio sentindo a liberdade dos mares e do vento. E olha como Oda é um gênio. Igaran cita três coisas extremamente específicas com as quais ele está preocupado com Vivi lá no topo de um mastro. Um meteorito caindo sobre Vivi, um pássaro monstruoso levando-a embora e um atirador de elite com a mira sobre ela. Convenientemente todos esses poderes fizeram uma estreia na história um pouco antes no Arco de Vez Rosa. Fugitora puxando um meteorito caindo do céu. Cara azul produzindo pássaros gigantes que levaram Sabo voando. E o Swope despertando seu haki de observação para atirar em direção a Sugar de muito longe. Por que listar estas três coisas específicas? Porque Oda estava usando isto como um prenúncio dos eventos que aconteceriam na reverie. Como sabemos pela reportagem do jornal que os revolucionários e os almirantes acabaram entrando em confronto durante a reunião dos reinos. Você pode ver duas das três pessoas mencionadas prestes a entrar em conflito direto. Fugitora e cara azul. Somos informados que há um certo incidente envolvendo Arabasta. Ao qual Shira Rocha está imediatamente preocupada com a princesa Vivi. O que quer dizer do sniper citado por Igaran nesse prenúncio mirando nela. Obviamente o Swope não estava lá. Então não é ele. Mas temos um certo pirata misterioso que obviamente estava em uma reunião mais misteriosa ainda. Que por acaso tem um atirador altamente qualificado na sua tripulação. Talvez o maior de todos. E por acaso é o pai do Swope. Embora a Swope não tenha sido mostrado na reverie. Acho que pode haver uma chance alta de que ele seja o atirador com a mira em Vivi. Não como um inimigo. Mas bem possível que é salvando do ataque a tentativa de assassinato. Eu não ficaria surpreso se Shanks tivesse seu atirador presente como um backup. Uma guarda para ele. Com todos aqueles edifícios altos ao redor de Mario e Joe. Então acredito que a preocupação de Igaran sobre Vivi foi prenunciada. Que essas três facções que representam os grandes poderes iriam se chocar com Vivi. E era basta pegos no meio. Meteorito do céu representando o Fugitor e a Maria nesse confronto. O atirador de olho nela representado por Iassope. Os piratas do Ruivo que podem ter salvo ela. E aqui entra todo o misticismo do Grifo. Afinal qual o maior tesouro para Luffy se não seus na camas? Mas o Grifo protegeu um belo tesouro. E por fim os pássaros levando embora representado por Karazu. E o exército revolucionário que acabaram salvando a princesa Vivi. Isto praticamente é uma confirmação desses eventos. Oda colocou esse prenúncio das preocupações de Igaran. Para quando mostrar o que ocorreu descobrimos que a resposta já estava lá. E com Karazu levando Vivi. É quase certeza que ela possa voltar para a tripulação do Luffy definitivamente. Visto que agora ela é um alvo que deve ser silenciado. Mas ainda se o Apol tiver visto e relatado a Morgans que os evolucionários levaram e salvaram a princesa. Então é isso galera. Oda sutilmente colocou Igaran falando esta frase. E não foi a toa. O meteorito caindo sobre ela. Um atirador com ela sob a mira. E um pássaro a levando embora. Também confirma que Vivi não morreu e foi salva de alguma forma pelos evolucionários. E por Karazu eu aposto que Oda vai seguir a linha dessas três dicas dadas no capítulo 823. Mais um foreshadow jogado ao acaso que eu tenho certeza que você deixou passar. Vivi, nossa décima primeira chapéu de palha confirmadíssima voltando para a Luffy. É o que eu mais quero ver. Faz bastante sentido. Abre vagas ainda para outros participarem. Mas talvez ela realmente só volte para o seu reino. Ou quem saiba. Acabe sentando no trono do centro do mundo no final de tudo. Vivi faz bastante sentido. Ter a ligação de Vivi talvez ser Joy Boy. Olha que coisa interessante. Já fiz uma teoria sobre isso. Que Vivi pode ser Joy Boy. Quem o ano está esperando. E não necessariamente Luffy. As coisas começam a se conectar mais e mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E acima de tudo ficado bem confuso com essas informações. Se você gostou, deixa um likezão. Até os próximos. Olha, por assistir aí. Fui.